Fuzil, quieto fuzil, aqui fuzil, pega, pega, pega Isso fuzil, isso, fica estacionando em frente da minha casa, não gostei não, condomínio é caro, porra Todo mundo faz festa em frente da minha casa, que porra é essa? Todo mundo faz festa em minha casa, ninguém paga condomínio, mas todo mundo faz festa Tô ocupada, desliga esse motor moço, pelo amor de Deus Não vai, vai, porque tá me atrapalhando, tô com dor de cabeça, também tenho remédio de cabeça Eu hein, cinco meses trancada, eu pago condomínio, essa casa que é de condomínio Ah, eu também pago PVA, desliga esse troço ou tira daí, porra Não, qualquer um que fizer barulho em frente da minha casa, eu faço isso Qualquer um que fizer barulho em frente da minha casa, tá mais de dez minutos, deixa o caminhão ligado Eu não tô falando que eu tô falando com o bandido, eu tô falando que a casa é minha, eu pago condomínio, porra E não vai fazer barulho em frente da minha casa, sabe porque eu sou mulher, porra Público não, eu tô na porta da minha casa, isso aqui é minha casa, porra Eu pago condomínio Você falou pra ele desligar o caminhão, ele foi lá na marina e largou o caminhão ligado Tá pensando que essa casa é desgarrada? É do condomínio, porra Eu pago condomínio nessa merda Tô com dor de cabeça, tomei remédio pra pressão Essa merda é ligada na minha cabeça, porra Tá pensando que é porque a mulher vai ficar fazendo hora? Então desliga essa porra, vai embora, caralho Fica deixando o caminhão ligado na minha cabeça, com dor de cabeça Ah, pro inferno Eu falei pra você mandar ele desligar